O mundo hoje tem duas grandes demandas. Uma demanda é a produção de alimentos. E a outra demanda é a sustentabilidade, a não destruição da Amazônia, o não aquecimento global. Como pegar essas duas coisas que parecem caminhos divergentes e colocar as duas coisas na mesma balança? A pessoa quer comer, quer se alimentar, sabendo de onde vem, como é produzido aquele alimento, a forma que ele é produzido. A gente vê que a produção orgânica no Brasil tem crescido e onde tem produção orgânica tem maior qualidade de vida. A agricultura hoje no Brasil, ela precisa de tecnologia, ela precisa de pesticidas, fertilizantes, estrutura técnica, aconselhamento técnico, para que realmente nós possamos ter uma produção cada vez maior. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.